No ar, informativo da Prefeitura Municipal de Cantagalo, gestão dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e quatro. Olha só minha gente, uma prestação de contas aqui de dezembro do ano passado e também de fechamento do ano pelo prefeito João Kozunski aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando. Prefeito Kozunski, o que que o senhor agrega? Como que é fazer, pagar todas as dívidas que o senhor já elementou, fazer investimento e ainda sobrar quase dez milhões de reais em caixa? Como que o senhor conseguiu fazer isso? Bom, Sano, são, em primeiro lugar, é conhecimento, planejamento e ser honesto. A rua que nós asfaltamos, não é que porque nós falamos que gastamos isso e não tá lá no lugar que tá falado. Rua João Milton Fagund, Vila Dariano, Rua Castelo Branco, Vila Aires, Rua Castelo Branco, Rua Santa Catarina, Rua Presidente Tancredo Neves, Jardim Social, Rua Duque de Caxia, Vila Mariana, Rua Regente Feijó, Vila Maria Augusta, Rua Presidente Dutra, Vila Maria Augusta e Rua Projetada Vila Nova até o final da Rua São Pedro, que está aí a rua asfaltada. Então nós temos aqui a rua que nós estamos licitados e estamos fazendo andar todo o vapor, soma a rua que já vai ficar pronta até o fim de mês, máximo no meio do mês. Já tá tudo incluído nas despesas, já paga o que foi feito, a Rua Inocêncio Rossi Abril, que tá pronta, a Rua Augusto Henrique Matos, a Rua Agenor Coelho Barbosa, Rua Francisco Menon Tonato, Rua Salmão dos Santos, Rua Professor Matilde Sterler Pires, Rua Lauros Peter, Rua Borges de Medeiro, Prolongamento da Avenida, Rua Francisco dos Santos, Leal, Rua Sem Denominação Sub-50, Grupo dos 50, aquela frente que também tá já encaminhado, já que sai o casamento aí. Se você ver, nós fizemos aqui, 14 ruas e asfalto. Então a gente tá fazendo, considero assim, em comparação de outros, e o início das obras, a gente considera que tá sendo assim, bastante bastante adiantado. Falar de estradas rurais, na estrada rurais eu considero acima de 70% das estradas prontas. Temos muitos a fazer. Isso no primeiro ano que estamos aí, batalhando, fazendo as coisas acontecerem. E dizer pra vocês que estamos prontos pra nós fazer as coisas andar. O nós tá assim. Dizia o zero. Ninguém dizia. Não é que nem o passado, que era um rolo só e nada acontecia. Então eu tô pronto pra fazer um cantagalo diferente. Isso eu já falei pra muitos e esse cantagalo vai ser sim outro cantagalo. João, outro assunto importante, se teve algumas pessoas que te ajudaram durante esse 2021, como deputados estaduais, né? Por exemplo, o Artagão Júnior, o Cury começou a ajudar o município agora também, a deputada Leandre e tantos outros que estão aí acreditando no município. O que o senhor tem a dizer agora? Fique à vontade, prefeito, tomar um água aí também. Nós estamos prestando conta, a população, prestando conta também aos ouvintes, né? De investimentos importantes em vários setores. O que o senhor espera pra esse 2022? Bolsonaro, eu tenho a honra de dizer que nós estamos com um time de deputado como fosse filho de cantagalo. Falar do Artagão, o Artagão, se você somar, dá muito mais de 20 milhões, como foi a conquista dele da Vila Ximim, 12 milhões e pouco, 5 e pouco lá de Vila Ximim, e Rinalim, e agora, grande recurso que tá grande. Vocês iam receber um caminhão pra cor bombeiro, que pode ser usado pra também limpar a rua, alguma coisa, mas tá sendo preparado pra caminhão bombeiro, com mais 260 mil reais, como calçamento, previsão de recursos. Então, a gente tem a honra de dizer que o Artagão é o filho de cantagalo, tanto é que ele tem cartão no horário de cantagalo, parece que é honra isso. E dizer pra vocês que nós temos a deputada Leandra, a Leandra tá sendo uma mãezinha do povo. Se vê esse asfalto da Vila Caçula, tem 400 mil dela. Ela disse pra mim, prefeito, dá uma semeada em todas as ruas, um pouquinho pra cada um, que eu ponha um pouquinho na Vila Dariana, um pouquinho na Maria Augusta, e na rua Santa Catarina, e na outra rua, perto do Marianinho. Então, nós fizemos o pedido dela e dizer que ela tá pronto pra fazer muito mais. E também, vocês podem ver, nós estamos licitando agora, uma pantaneira que ela doou pra nós, que nós vamos comprar, com valor de aproximado 680 mil reais. Também já tá pra ser licitado. E tem mais um ônibus que ela vai entregar pra nós, e já entregou 200 mil reais pro lar de idoso, entregou mais 100 pra pai, e temos muito mais. O Alexandre Curio é mais um parceiro nosso, com uma grande força política, o quadro assina a responsabilidade, junto com o Artagão, pra fazer esse asfalto de Cantagala, Marquinha e Oelchim. Não falar desse pedaço, que eu espero que um pouco nós vamos arrumar. Também já tem um valor de 500 mil reais, que vão fazer uma rua asfaltada, já tá sacramentado. O Artagão arrumou dinheiro pra fazer a recuperação do asfalto, o Porto Janjão, tem do lago mais um milhão de reais. Então, se eu somar tudo, é bastante recurso. Então, o povo vai ver se eu mandei um cartãozinho natal, dizendo que são esses nossos guerreiros. E quero que o povo lembre, na hora que precisar, que são eles que estão lembrando de nós. Eu acredito que nós vamos ter um ressaldo pra dar continuidade de fazer esse Cantagala nunca mais parar. Olha, é importantíssimo aí refrescar a memória das pessoas que estão trabalhando pelo município. E é importante também, Conjunso, que nós fecharmos aqui, vamos falar de folha de pagamento. Você já me falou aqui, inclusive, algumas despesas já pagas agora, pra esse mês de janeiro. O senhor também tá com a lei autorizada, uma reposição de 4,5% para os funcionalismos. E também fechou já pagamento de 10, fechou todos os direitos dos funcionários. Isso daqui é importante, se mostra respeito ao dinheiro público e também aos servidores, não é ex-prefeito? Não tem dúvida, Conjunso, nós já pagamos um atrasado que o do gestor Sá tinha deixado, décimo passado, o porcentagem das férias. Tanto é que agora pagamos também e tá tudo pago. O 4,5% nós já não pagamos porque a lei não permitiu, mas agora, de hoje em diante, vai dar pra pagar. Que é o 4,5% criado por lei. Então isso nós vamos pagar agora, esse mês. E que vem, seria fim de janeiro. Então a gente tá aí fazendo uma administração abertíssima, que todo mundo vai participar e pode chegar pra mim e perguntar o que foi aqui, foi ali e tá lá aberto. Então isso que é importante. João, a questão de janeiro, a gente sabe que muitos municípios param, este ou aquele setor, enfim, claro, tem as férias de vários funcionários, mas como que vai ficar aqui o município de Cantagala agora, esse mês de janeiro? Como que você tá pensando também pra conduzir este ano aí de 2022 na sua gestão que demonstra respeito, valorização do dinheiro público e também compromisso assumido com o povo e sendo cumprido? Sem dúvida, Monsano. Temos o recesso e as férias agora, mas eu tenho uma equipe que não vai parar. Tanto é que estamos fazendo uma reforma nas faixas da BR, tanto de um lado da BR, como vem de laranjeiros até o trevo e também lá embaixo na área industrial. Então nós vamos continuar trabalhando sem parar, não estamos trabalhando agora por causa da chuva e nós estamos com a expectativa muito boa de vencer todos os compromissos e fazer o Cantagalo ganhar cada vez mais. Parabéns aí, foi a prestação de contas do prefeito João Conjusky neste ano de 2021 que fechou, trazendo aqui recursos importantes para o município e eu quero deixar aqui ao prefeito algo mais que queira acrescentar aos nossos ouvintes, deixar uma mensagem e também quero lembrar muito importante aquilo que o senhor fez, prefeito, distribuindo carne à população, tendo aquela complementação da ceia de Natal, que há muito tempo não existia esta valorização às famílias que realmente mais necessitam. Outro assunto importante que o senhor fez também foi a valorização da cultura, parece que este ano de 2022 aí nós vamos ter o show do povo, nós vamos ter as pessoas na praça, nós estamos, o senhor está devolvendo à população o orgulho dos festivais, parece que já está uma uma conversa aqui com o departamento de cultura, para que cada vez mais o município tenha respeito ao dinheiro público e às pessoas e aos cidadões aqui de Cantagalo. Parabéns Conjusky, eu acho que esse é o caminho e a população está correta na tua gestão, as coisas estão acontecendo. Bom, Luciano, são coisas que a gente vai incentivar tudo, as festas, festivais, vamos tentar fazer isso tudo, voltar de volta o direito do povo de Cantagalo. Então, quero dizer para vocês, que a força política nossa é a força do povo de Cantagalo. Eu digo também que eu estou com um projeto desse pedacinho de asfalto, de 11 quilômetros e meio, que vem do carazinha, até um troncamento, o Elxim, com 6 milhões e 18 mil reais. Hoje você falou, como é que se consegue fazer bastante coisas que outros não faziam? Eu vou contar duas historinhas para vocês, um pouco, mas eu não conto para ninguém que vocês coitarem. Fique bem quietinho, porque está muito feio. Então, nós temos um carro polo aqui no Cantagalo, um carro preto, está usado, só usa aqui na cidade, em algum lugarzinho ou outro, né? Esse carro, nem documento, não tem papel d'ágio. Eles apresentaram 4 milhões, 4 mil litros de gasolina grátis dele e de peça, que foi nesse carro, sabe que cada peça que vai, tem que ganhar o número da placa, que carro foi? 12 milhões, 12 mil setecentos e quarenta e sete. Esse cara não vale essa quantia. Então, esse já é um dos pontos, porque que não sobra, não sobrava. Isso aí é uma isquinha, mas não podemos falar muito, porque ele tem muito apoio, não dá para a gente falar nada, porque... Mas o povo precisa saber. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma patroa, quando nós estávamos trabalhando, uma patroa que o Edio trabalhava. Ela falhou um bico, isso eu vou falar em nome do marido da vice-prefeita, que é um grande companheiro, trabalhador, e ele sabe. O bico, nós fizemos, mandemos a Paraná Equipamento, vinha aqui, em Cantagalo, fizeram o teste e um bico, custava 12 mil reais para trocar o bico. Já que a segunda intenção, carregaram essa máquina, levaram para Pato Branco. Lá encheram um papel de peça e coisa arada, e deixaram a patroa roncando, de lá até aqui, mas isso no caminhão. Chegou aqui, não foi a máquina, e trocaram tudo. De repente, volta para trás. Nessa Martinelli, essa máquina trouxe uma nota de 64 mil, novecentos e doze cinco centavos. Foi uma peça que foi na outra máquina, que era reconhecido. Não trocaram um bico, nada. Daí tiveram que pegar e mandaram para Chupinzinho. Então lá eles retificaram, trocaram esse bico, e calibraram os outros. E fizeram a nota como tivesse feito o motor inteirinho. Então você vê, é por isso que não faz nada mesmo. Deu noventa e sete mil cento e cinquenta e cinco. Prefeito desse tipo não pode ser do Cantagalo. E tá aqui na minha mão. Mas se não conte pra ninguém, só quero contar pra vocês e vim falar que ele quer ser prefeito e travar o Cantagalo de novo. Poxa, mas o povo é um pouco bom aqui, mas não é burro. Eu acredito que a escolha tem que ser mais clara, a peça tem que ser comprada e colocada no lugar que foi colocado, que vai ser colocado. Então isso aqui não é nada que eu tô falando pra vocês. Só que dizer pra vocês, esses dois vizinhos, pra vocês que estão nos ouvindo, pra ver que é isso dessa máquina, o povo cooperador ou é de um grande, um homem sério, lutador, ele sabe que era um bico. Esse bico nem ele foi arrumado, mas a nota veio gordo. Mas sabe que é bom dinheiro. E sabe o roubo no papel fazem transformar legal. Isso que não pode acontecer, mas é assim que algum pensa e outro não pensa. E o mais minha gente, dizer pra vocês, que nós com muita honra, eu sempre digo a necessidade não tem preço. Eu confesso pro povo de Cantagalho. Eu tô cuidando do município muito mais do que o meus negócios particulares. Por isso a máquina vai andar. Então estamos prontos pra uma transformação. Às vezes eu faço uma brincadeira, estamos trocando e roubo pro Cantagalho. Uma pecinha, mais uma, e assim como ficou avenida, os asfalto na cidade, estamos valorizando. Que tal se no final eu coloco um, colocar um paletó e de repente colocar a gravata. Ô Cantagalho é outro agora. É essa a minha intenção. Se não der, apoiamos só o paletó. Então pode ter certeza pro Cantagalho. Nós estamos fazendo um governo que o povo vai ganhar. Chega dessas maracutaia. Chega desse desvio de dinheiro público. Vocês vejam uma coisa. Ele não fazia limpeza da cidade, tava imundo. Tava nojeira Cantagalho. Deu quase quatrocentas cargas de estulho. Nunca limpou a cidade. E dizer pra vocês, eu, no meu cálculo, eles extraviaram aproximado um milhão e um duzentos por mês. Então nós precisamos mais respeito com o dinheiro público. E dizer ao povo de Cantagalho que a necessidade não tem preço. E nós vamos fazer o Cantagalho que todos esperavam e estão esperando. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Esse foi mais um informativo do município de Cantagalho. A administração dois mil e vinte e um dois mil e vinte e quatro fazendo mais por você. Conjunto, um grande abraço e Deus abençoe e parabéns pela administração. Obrigado por esse ano. Obrigado povo de Cantagalho. E assim desejamos esse grande ano que estamos chegando, feliz ano novo, que nós realizem o que não conseguimos no passado e dizer pra vocês que eu tô pronto pra fazer a máquina andar. Tamo junto minha gente. Muito obrigado. Vocês acompanharam o informativo da Prefeitura Municipal de Cantagalho. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.